Bom, caprichosas e caprichosos, hoje é domingo, dia 22 de agosto. Valério tá fazendo uns salgados aqui pra gente passar uma tarde gostosa. Como vocês estão vendo aí, ele tá montando as coxinhas e eu flagrei ele montando as coxinhas pra vocês darem uma olhada, tá bom? Não deu pra pegar os processos porque domingo folga, Valério também não gosta muito de aparecer, então eu flagrei ele fazendo essa parte aí, tá certo? Até porque quando eu acordei ele já estava com a mão na massa fazendo as coisinhas, então foi só o que deu pra fragar pra mostrar pra vocês, tá bom? Quem sabe um dia ele topa gravar a massa e todos os processos, mas por enquanto ele ainda teima e não aparecer muito, tá bom, pessoal? Mas é natural, né? A youtuber aqui sou eu e os maridos na maioria das vezes ficam sempre mais tímidos, né? Pra gravar. Então, Valério fez salgadinho de salsicha, de carne com ovo, bolinhas de queijo, fez também as coxinhas, tá bom? Deu bastante, rende bastante e ficou tudo uma delícia e também preparou ovo, né? Pra tá empanando, fez também pastéis, tá bom? De queijo e presunto, de carne, enfim, muita coisa gostosa pro nosso domingo e a gente sempre congela alguma coisa pra fazer quando sentir vontade. Então, aí já estava tudo preparado, a assadeira que já estava suja da massa ele forrou pra escapar o óleo, né? Pra guardar o escape do óleo e todos os salgados já estavam empanados. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto